Meu nome é Nazária Chaves, Supervisora de Atendimento e para atender você cada dia melhor, apresentamos a Unidade Centenário. Na esquina da Centenário, com a Avenida Major Aviador Seda, número 92, a unidade já está de portas abertas. Com amplo estacionamento próprio e realizando os exames laboratoriais que você já confia. A Unidade Centenário é mais uma opção Amaral Costa perto de você, que conta com horário de funcionamento de segunda a sexta, das 6h30 às 17h, e aos sábados, das 6h30 às 12h. E o horário de coleta é de segunda a sexta-feira, das 6h30 às 16h, e aos sábados, das 6h30 às 11h. O Amaral Costa está sempre perto de você. Te esperamos!